Eu não vou impedir E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vai Se é claro, eu esperava te convencer Mas é por deixar a água correr O que importa agora? As palavras que eu não vou te dizer E quando alguém conquistar o seu amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você, amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passe nem me deixe em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou Mateus Amei você Sem truque Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Eu fui, viu? Você foi Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Na mentira das palavras doces E calor no seu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde um coração vazio Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar Dos seus cabelos Pra tocar Beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar De ano inteiro Te amo Te amo Te amo Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo 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 Obrigado.